Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos à liturgia da palavra, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio, canal no youtube paulo roberto maciel, a liturgia da palavra no meio de semana né, quarta-feira hoje, dia 20 de junho de 2018, é quarta-feira da 11ª semana do tempo comum, a primeira leitura, deixa eu falar que a cor dos paramentos litúrgicos é verde, continua sendo verde né, a primeira leitura é a leitura do 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículos 1, 6 a 14, vamos à leitura, quando o Senhor quis arrebatar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal, tendo chegado a Jericó, Elias disse a Eliseu, permanece aqui, porque o Senhor me mandou até ao Jordão, e ele respondeu, pela vida do Senhor e pela tua eu não te deixarei, e partiram os dois juntos, então 50 dos filhos dos profetas o seguiram e ficaram parados a parte a certa distância, enquanto eles dois chegaram à beira do Jordão, Elias tomou então seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé em chuto, depois que passaram Elias disse a Eliseu, pede o que queres que eu te faça, antes de ser arrebatado da tua presença, Eliseu disse que lhe seja dada uma dupla porção do teu espírito, Elias respondeu, tu pedes uma coisa muito difícil, se me vires quando me arrebatarem da tua presença, isso será concedido, pelo contrário, isso não te será dado e aconteceu que enquanto andavam e conversavam, um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho Eliseu o via e gritava, meu pai, meu pai, carro de Israel e seu condutor depois não o viu mais, e tomando as vestes dele, rasgou-as em duas em seguida, apanhou o manto que Elias tinha deixado cair e voltando sobre seus passos, estacou a margem do Jordão Tomou então o manto de Elias e bateu com ele nas águas, dizendo Onde está agora o Deus de Elias? E bateu nas águas, que se dividiram para os dois lados e Eliseu atravessou o rio Palavra do Senhor, graças a Deus E agora vamos ao Salmo responsorial, responsório Salmo 30, versículos 20, 21, 24, refrão 25 Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais Como é grande, ó Senhor, vossa bondade que reservastes para aqueles que vos temem Para aqueles que em vós se refugiam Mostrando assim o vosso amor perante os homens Na proteção de vossa face os defendês Bem longe das intrigas dos mortais No interior de vossa tenda os escondês Protegendo-os contra as línguas maldizentes Amai o Senhor Deus, seus santos todos Ele guarda com carinho os seus fiéis Mas pune os orgulhosos com rigor Agora temos o Evangelho de Jesus Cristo Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Glória a vós, Senhor É o capítulo 6, versículos De 1 a 6, 16 a 18 Naquele tempo Disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos Para não praticar a vossa justiça Na frente dos homens Só para ser desvistos por eles Caso contrário Não recebereis a recompensa Do vosso Pai Que está nos céus Por isso Quando deres esmola Não toques a trombeta Diante de ti Como fazem os hipócritas Nas sinagogas e nas ruas Para serem elogiados pelos homens Em verdade vos digo Eles já receberam sua recompensa Ao contrário Quando deres esmola Que a tua mão esquerda Não saiba o que faz a tua mão direita De modo que A tua esmola Fique oculta E o teu Pai Que vê o que está oculto Te dará recompensa Quando orardes Não sejais como os hipócritas Que gostam de rezar em pé Nas sinagogas E nas esquinas Das praças Para serem vistos Pelos homens Em verdade Vos digo Eles já receberam A sua recompensa Ao contrário Quando tu orares Entra no teu quarto Fecha a porta E reza ao teu Pai Que está oculto E o teu Pai Que vê o que está escondido Te dará recompensa Quando jejuardes Quando jejuardes Não fiqueis com o rosto triste Como os hipócritas Eles desfiguram o rosto Para que os homens Vejam que estão jejuando Em verdade Vos digo Eles já receberam A sua recompensa Tu Porém Quando jejuares Perfuma a cabeça E lava o rosto Para que os homens Não vejam Que está jejuando Mas somente teu Pai Que está oculto E o teu Pai Que vê o que está escondido Te dará a recompensa Palavra da salvação Glória a vós Senhor É a oração pra você O texto bíblico Desta quarta-feira Dia 20 De junho De 2018 Olha aí Uma imagem de Cristo Jesus Bonito né Uma imagem de Cristo Jesus Orando Olha lá Shalom A paz de Cristo Jesus Para você que acessa o blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da Rádio Canal no Youtube Paulo Roberto Maciel